Sempre que o sol desperta Meu canto vai clarear Caduplanalto central As águas do Pantanalto Sempre que se clareia As águas do Taquari O povo que vive ali Canta as trovas do lugar Não sei bem a letra não Eu sigo a estrada sem fim Se ela erra a luz dos alunos me perdoa Pois meu galope é cigano Eu corro o cerrado roer Até o rio coger Meu canto não tem confio Forte ferrão de arraia Deságua no Araguaia Navega no Tocantins Sempre que lhe a lua do alto Bate aos olhos do estradeiro Vindo vender os viandeiros As águas do Pantanal Eu sigo a estrada sem fim Pois meu galope é cigano Pois meu galope é cigano Eu corro o cerrado goiano Atalimo Atalimo Cantei Cantei Não sei se saiu certo Mas canta aí Tchau, tchau.